Operação da Polícia Federal investiga corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 14, uma operação para combater os crimes de corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços de João Pessoa, São José dos Sabugi e Teixeira. O objetivo é identificar as origens e a finalidade dos R$ 173 mil apreendidos, junto a material de campanha eleitoral, durante uma abordagem policial, na véspera do primeiro turno, na região de Santa Luzia. De acordo com a Polícia Federal, o montante foi apreendido após colisão de um veículo com uma motocicleta no município de Santa Luzia, no dia 23 de setembro. Durante a abordagem realizada pelas Polícia Militar e Rodoviária Federal, houve tentativa de ocultação do montante em questão. O inquérito foi instaurado há 21 dias. As medidas cautelares foram deferidas pela Justiça Eleitoral.